Os treinos assim são muito importantes, porque esses atletas são o perfil do basquete brasileiro. É uma experiência muito boa estar nesse camp, porque você aprende com jogadores mais velhos, jogadores que são ídolos para muitos, inclusive para mim, o Chamel, e aí tem o contato com o Larry Taylor, e é muito bom compartilhar isso, aprender com eles. Eu, quando eu fui fazer camp fora do país, eu sempre era mais novo, e com 17 anos, 18 anos, agora eu estou com 22, e pegar os jogadores que jogam o NBB comigo, e passar cada detalhe do dia a dia que eles conviveram, já na vida inteira deles, e passar para a gente hoje aqui, então é um animal, meu irmão. Aprender com eles todos os aspectos possíveis do jogo é muito importante. Cinco, quatro, três, isso. Aí eu tento dar uns dicas para ele, como olhar a defesa, entendeu? Como atacar esse pé, esse pé direito, estar em frente do defensor, essas coisas assim, para tentar ser mais rápido, porque esses meninos são talentosos, entendeu? Então, mas o que a gente tem que envolver é leitura e pensamento do jogo deles. É rápido, porque eu penso rápido, porque no jogo é rápido. Ah, como eu sou o maior pontuador do NBB, eu acho que qualquer um desses meninos passa cestinha. Trabalhar tem que fazer muito sacrifício. Eu faço dois pontos, três pontos, não é fácil, não. Ah, o Xamel, como você falou, ele é um cestinha do campeonato, então ele mostrou para a gente uma leitura diferente, para a gente ter, não só fazer o que a gente está acostumado, mas fazer o que o jogo oferece. Vendo os jogos de alguns meninos, já, eu tenho personalidade para pontuar. Meu filho, eu sempre torço para o meu filho, o Lucas, né? Conheço ele desde 14, 15 anos, entendeu? Quando eu fiquei sabendo que o Xamel é participar do campeonato, fiquei muito feliz. Era um jogador que sempre, quando eu estava no pênis, me ajudou muito. Era um cara que sempre me ajudou com o meu espelho, viajava com ele, porque eu estava no quarto com ele, então, desde quando eu comecei a subir no adulto, ele sempre me puxava para ficar perto dele. Esses detalhes fazem diferença. Habilidade, todo mundo tem, mas presta atenção nos detalhes, porque faz diferença. Se eu pudesse roubar uma habilidade do Xamel, seria o drible, porque eu não sou aqui, tenho muito, drible é muito bom, então, o Xamel tem um drible bom, então, se eu pudesse roubar, roubaria habilidade. Cinco, quatro, isso. O Brasil diminuiu o espaço com os Estados Unidos, o jeito que os Estados Unidos joga, a estratégia. As coisas que, quando os meninos saem daqui e vão para lá, não é um susto.